Salve, rapaziada! Boa noite! Começando mais um Conexão PVP. Hoje a gente recebe aqui novamente o cara que tá fazendo um trabalho espetacular, trazendo aí a história do jiu-jitsu, trazendo informações incríveis aí sobre a história do jiu-jitsu. Inicialmente ele lançou esse livro aqui em inglês, Opening Closed Guards, e agora ele acabou de lançar o livro na versão em português, e hoje vem falar com a gente aí sobre esse lançamento. Ele tá lá direto de Dubai, Robert Drasdale, bem-vindo, meu amigo. Ih, rapaz, deu um chabuzinho na internet aí. Tava tão bom, a gente ficou uns 10 minutos conversando aqui antes, não deu problema, coisas do ao vivo, né? Tá me ouvindo, Robert? Ih, rapaz, será que você saiu de perto do Moldem e a Conexão? Vamos ver, ó. Se não melhorar, cara, entra e sai de novo. Aí! Boa noite, Alonso. Boa noite, galera. Robert, tenta sair e voltar. Às vezes dá certo. É. Sai e volta aí que a gente fica te esperando. Dá um livre aí e volta. Opa! Aí, melhor, melhor. Então, galera, aí vamos, ó, abordar hoje aqui, ó. Acabei de ler hoje, Robert me mandou quando saiu em inglês, né? Primeira mão. Eu comecei ali devagarzinho. Hoje, pra fazer essa entrevista com vocês, eu dei o IAIS final, terminei. Pô, excelente trabalho do Robert, de toda a equipe. Então, e vamos falar sobre isso. Olha aí o homem aí. Agora eu acho que vai. Agora vai. Opa! Deu um chabuzinho ali. Deixa eu ver. Congelou de novo? Não, não. Tá, tá, tá. Eu sorriso que encontrou. Então, vamos que vamos, meu irmão. Conta pra galera aí o que você tá fazendo aí em Dubai. Cara, eu vim pra Dubai, porque na verdade, fazem quase três anos que eu não, assim, eu não vejo o vestidor ao vivo, né? Pararam os eventos do ACB. Então, ficou aquela comunicação de e-mail, mensagem aí. Eu vejo que o povo xixeno é um povo, assim, naquela história, aquela coisa de cultura de honra, sabe? Aquela coisa de aperto de mão, cara a cara. Não tem essa de encontro no Zoom, não. Os caras gostam de frente a frente. Ele já tinha pedido pra ir pra Rússia antes. Eu falei, não dá, não dá pra viajar agora. Comprei uma passagem pra Rússia um tempo atrás ali, mas fecharam o país por causa do Covid. Aí ele falou, ó, vou tá em Abu Dhabi tal dia. Abu Dhabi tá mais fácil pra entrar. Tá em Dubai, perdão. E aí eu vim. Eu vim pra bater um papo com ele só pra jantar. Acabei de sair do jantar com ele aí, foi tudo bem. Foi melhor que o esperado, né? E, pô, eles são uma simpatia, assim, um amor pelo jiu-jitsu que é muito grande. A gente dá sorte, né? De vez em quando, o jiu-jitsu encontra uns patronos aí na sua história que fazem a diferença. Acho que o Mayer Beck é um deles, né? Um dos muitos aí. Dá um empurrãozinho aí pra nossa história caminhar pra frente. E alguma previsão com relação ao documentário, Robert? O livro se lançou em inglês, agora você acabou de fazer em português, né? É... Alguma previsão? Ih, rapaz. Congelou de novo. Se continuar... Congelou novamente, Robert. Será que tu tá longe do moldem, cara? Se tiver longe do moldem, vai lá praquele escuro mesmo que pelo menos não tava interrompendo. É, não tá dando... Não tá dando pra te ouvir, não. Sai aí e entra de novo, cara. Vamos ver se a gente consegue. Isso. Opa! Alguém botou aí. Se vai ter André Galvão, amanhã vai. Aí, ó, essa semana André Galvão vai abordar o tempo da terça. Vamos abordar tudo, cara. Danilo Fraga, entra aí e, pô, seja bem-vindo pra entrevistá-lo junto com a gente. Amanhã é 19 horas. Vamos ver se agora vai. Rapaz, a internet em Dubai, quem diria. Aí, irmão. Vamos ver se agora vai, meu irmão. O que será? Eu te ouço normal, tá? Até quando congela, tá, Marcelo? Eu preciso saber. Ah, é? O problema é que eu não te ouço, cara. Eu não te ouço. Congela, some a tua imagem e eu não te ouço, nem vejo mais. Estranho isso, cara. Muito. Será que você tá lá naquela parte escura do quarto, você tava mais próximo do moldem? Não, porque... Ah, tá na minha frente, eu tô no quarto de hotel, não tem moldem aqui, né? Então, eu tô... Meu pé tá na cama, eu tô assentado. Um metro de frente. Sei. Não, vamos tentando. Vamos de novo. Vamos que a coisa saia até de novo. Vamos nessa. Mas, então, aí falando do DOC, cara, tem alguma previsão de lançamento? Então, o documentário, na verdade, ele tá, assim, ele tá praticamente pronto. O que falta é uma colida, né? Porque o documentário, imagina uma obra de arte, você pode trabalhar nela a vida inteira e nunca acabar. O filme é igual, tá? O filme não tá pronto. Tá pronto quando? O que é pronto? A gente tá massageando o filme, conforme a gente pole, ele tá ficando melhor. E nós chegamos à conclusão, como nós queremos que esse filme seja arquivístico, né? Porque o pessoal dificilmente valia todo esse trabalho aí que o Marcial escreveu, o Elton, o Teteira. É muita, é leitura pesada, cara. É difícil, porque é muita informação. A gente, nós entendemos desde o começo que o filme vai ser o veículo pra 99% da comunidade das artes marciais aprender a história do registro. Então, eu prefiro errar por demora do que por falta de qualidade. O investidor pensa igual. Ele fala a mesma coisa, Robert. Eu tomo o tempo que precisar, mas faz o tempo feito. Porque a prioridade é essa, porque a gente sabe que vai ser um filme pro futuro. Cinco dos grandes mestres aí, né? Quatro, né? Com o Jorge Medina, nós nunca conversamos, mas também se faleceu há pouco. Mas cinco deles faleceram nos últimos dois anos aí. Então, assim, isso valoriza o trabalho ainda mais, né? Porque essas vozes foram pedidas pra sempre. Então, eu não tenho pressa. Tem nem a questão de festivais. Nós temos planos de entrar em festivais. Porque se nós formos nomeados pra algum dos festivais de grande porte, o que acontece é que valoriza muito o documentário na hora da revenda. Se tiver um prêmio, a gente ganha um prêmio. O filme tá ficando bonito. Não é porque eu tô envolvido na produção, né? O filme tá ficando bonito. Tá lindo. Especificamente, o filme tá lindo. Então, tem a missão, assim, de ir pra festivais. Pode ser que demore um pouco mais pra fazer o filme também. Eu prefiro errar na qualidade. Errar pra fazer a qualidade. Então, o tempo não é prioridade agora. Não, mas sem dúvida, cara. Pelo livro, a gente já tem uma noção do que vem por aí. E, pô, você entrevistou realmente... Você escolheu muito bem os nomes, né, cara? Não só dos lutadores, mas também historiadores, né? Tufi Kairos. Pô, tanta gente. Pô, Yuki Nakai. Carlos Gracie. Robson Gracie. Marcel Serrando. Armando Restani. Luiz Otávio Laudine. Flávio Berig. Shigueto e Mari Amazaki. Oswaldo Carnivali. Roberto Leitão, que apareceu. André Pederneira. João Alberto Barreto. Hélio Fada. João Rezende. Gota Tsutsumi. E, pô, o Lodo, né, cara? Que é uma autoridade no assunto. Armando Vrit, que também faleceu. Kira Gracie. Fábio Tacal. Pô, rapaz. Realmente um trabalho espetacular. Royce Gracie. O Valentes Brothers. Quer dizer, você ouviu todo mundo. e a pergunta que eu te faço até nesse sentido, porque você começou a tua ideia, né, Robert? Era muito baseada no trabalho do Pedreira, do Serrano e tal. E você entrevistou aí, pô, 50 pessoas, né? Cabeças diferentes. Mudou alguma coisa na tua forma de ver o produto final? Como é que foi esse processo aí da criança nascendo? Que eu tô acompanhando exatamente cada entrevista que você faz. Você volta pro quarto, né? E escreve como é que foi, caramba, como eu aprendi isso, eu não sabia aquilo, pô, e tal. Então dá pra ver que você foi amadurecendo a ideia do Doc em cada entrevista que você fez, né? É. E, assim, a ideia que eu escrevi o livro, eu não queria que fosse um livro, assim, de história. Eu queria que fosse mais um diário sobre uma aventura, né, de descobrir a história do jiu-jitsu. Acho que assim ficou uma leitura mais fácil e prazerosa do que fato em cima de fato, em cima de fato. Então, eu realmente escrevi o livro como se fosse um diário. Um diário de viagem, acompanhando, assim, a minha própria evolução, né, assim, como interpretador dessa história, como alguém que tá tentando entender esse movimento, né, essa revolução das artes marciais aí, que veio a ser tanto o jiu-jitsu brasileiro quanto o UFC. Quais os elementos, quais os ingredientes, o que deu certo, o que deu errado, quem foi importante, quem foi exagerado. Assim, todos os números na equação, entendeu? E, cara, eu me apaixonei por essa história conforme eu fui aprendendo sobre ela. Ela é muito viva, ela é muito bacana, né? Quando você para pra pensar, assim, claro que a trajetória da família Grace, ela é central, tá? Não tem como, não é evitável. Mas a história é muito mais do que isso. É uma história, assim, da modernização do Japão. A história do jiu-jitsu em si é fantástica. Ela é a história da guerra rusca japonesa, da imigração japonesa para o Brasil, de rivalidades, o berço do valentudo, né? O Bruce Lee, eu sempre falo, o Bruce Lee é sempre acreditado como um visionário, né? Porque ele previu o valentudo, de certa maneira, isso é verdade, né? Ele previu, assim, a ruta agarrada, combates, tem aquela arte no filme dele, tá com a luvinha de MMA, né? Parece a luvinha do chutor. Porque ele é um cara com visão. Eu sempre falo, a diferença é que no Brasil, eles fizeram, eles não interpretaram, eles não preveram, eles fizeram na década de 30. Ou seja, assim, ali tá o berço do UFC. Na década de 30, no Brasil, é o UFC, assim, menos evoluído, tecnicamente. Mas, assim, em essência, era o que nós vivemos hoje no UFC. Não é a mesma arte. Apenas evoluiu, né? Com o tempo, ficou mais afinado, vamos dizer assim. E eu adquiri um respeito muito grande por esses personagens, porque elas eram pessoas que não tinham muito a ganhar. Hoje, no mundo, tem muito a ganhar no mundo todas as lutas, né? Você vai ser um manager, você vai ser um técnico, um lutador, um promotor. Pô, mas naquela época era da coração. Era só peito, era só rasca. Então, eu acabo adquirindo um respeito muito grande por esses protagonistas, pessoas como o João Alberto Barretos, que lutavam para ele todo o final de semana. E falaram, não, não estava todo o final de semana, era normal, entendo? E eu ganhava pouco, não era pelo dinheiro, era aquela coisa de glória, mérito, reputação, honra. São valores que foram meio que perdidos. Hoje, o único valor que existe é o dinheiro. O resto é tudo no banco de trás. Então, eu acho que era uma época mais pura, mais idealista. O papel da família Grace, que para mim é... Eu sempre falo que as pessoas sempre imaginam que o documentário seja um documentário anti-Grace. Mas, claro que é anti-Grace, tem gente que fica na história. Eu falo pelo contrário, eu acho que eu saio dessa história com respeito ainda maior do que quando eu comecei. Por motivos completamente diferentes. Eu sempre falo isso, né? Porque os motivos, assim, o crédito, né? A contribuição da família Grace sempre foi técnica, né? Na versão oficial. E eu discordo, respeitosamente discordo. Eu não acho que, assim, que houve revolução técnica no Brasil antes da fundação da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Quando você observa o Jiu-Jitsu do Carlos, do Hélio, mesmo o Jiu-Jitsu na década de 80, ele é um Jiu-Jitsu muito... Assim, ele é um Jiu-Jitsu bom no chão, mas ele não é assim, ele não tem a variedade técnica que você vai encontrar no Kosenjuto, por exemplo. Essa variedade técnica de meia-guarda, guarda de cancha, tela-arriba, guarda aberta, você só vai encontrar no final da década de 90 no Brasil. Então, assim, a contribuição, a revolução técnica ocorre por causa da competição, não por causa da família Grace. Mas o papel da família Grace, na verdade, ele é muito mais importante. Todo mundo que treina adiciona algo à técnica, né? Mas, assim, detalhe é detalhe, todo mundo tem. Mas a grande contribuição, eu falei, acho que, em outra live que nós fizemos, foi, assim, a resistência à expansão do judô político, aquela coisa de manter o judô de combate, que é uma coisa que morreu no judô colocado, praticamente morto, tem defesa pessoal no judô colocado, mas é muito pouco. Aqui no judô de combate, aquela ideia, a filosofia de combate, a família Grace se manteve viva, aquela coisa de defesa pessoal, de a luta caiu pro chão, continua, não interrompe. Eles mantiveram uma versão mais marcial do judô. E o que é mais impressionante pra mim é que durante grande parte da história do judô no Brasil, essa história está morta, Marcelo, ninguém está interessado. Assim, o judô é o que é, é esse pódio olímpico, tem apoio da iniciativa privada, tal. Mas se você observar bem a história do judô brasileiro, de 51 até 93, 42 anos, há absolutamente um silêncio, não tem nada acontecendo. Você só não tem o caro, estão ali, mas que não foram aquela, não teve aquela notoriedade, de repente ele mereceu durante a vida, né? Mas, assim, o judô era a grande arte, Marcelo se praticava, depois o karatê, taekwondo. E a família Grace permanece, ela permanece leal a uma versão, eles lutam, eles têm uma ética, assim, uma determinada visão da coisa toda, e eles se mantêm juntos e fiéis a isso durante quatro décadas, foi impressionante. Imagina a pressão para ser reintegrado ao judô, imagina as vantagens financeiras, sociais, políticas, ser reintegrados ao judô, eles se mantiveram fiéis a uma versão do judô que deu origem ao UFC, foi para essa parte, não fizemos sozinhos, mas foi grande parte, sim, do nascimento do UFC, foi graças a essa resistência. Então, para mim, foi um papel muito mais importante, infinitamente mais importante, já o Hélio desenvolveu a guarda, eu acho que a guarda do Hélio era menos sofisticada que a dos judôs do Kossem, na minha opinião, se você assiste, você vê que é uma guarda tecnicamente mais sofisticada no Japão. Mas ele faz algo muito mais importante, que é criar um espaço que nós chamamos hoje de judôs brasileiros de estímulo. E isso foi feito através de até teimosia da parte dele, aquela coisa de não vamos submeter, nós vamos fazer assim, fizeram. E a história do livro é o meu entendimento disso que foi evoluindo com o tempo, o papel do Maeda, que para mim é exagerado, eu sempre falo isso, o Maeda, para mim, ele existe na história, mas eu acho que ele é central, o Carlos é central, o Beirson, o Júlio do Brasil é o Carlos Gresson. Agora, o Maeda, ele é um cara que dá poucas aulas valendo parar, mas assim, a pessoa precisa ter aquela obsessão com linhagem, uma maneira bem pobre de interpretar a história. Eu sempre falo, é o que o sujeito fez que importa, não quem ensinou ele. O que você faz na sua vida que te faz relevante, não o fato de que o que teu pai e tua mãe, teu pai e tua mãe, não diz nada a respeito do teu caráter, da tua competência, do teu papel no mundo, entendeu? mas o pessoal fica apegado a essa coisa de linhagem. Mesma coisa o Rosaldo Fada, que foi um cara extremamente importante para a história do Brasil, mas assim, a evidência aponta para o Luiz Francis que é um aluno da academia Grécia, um aluno com a mãe, não tem nada que confirme a relação dele com a mãe, tem especulação feita, não tem evidência concreta. Então, esse tipo de coisa foi evoluindo com o tempo e o livro é a história dessa evolução das minhas interpretações e é quase que um diário da produção do filme. A ideia era essa, era fazer uma leitura prazerosa e uma aventura, não um livro de escola. Léo, bota aí o livro para a galera apreciar. Se puder, Léo, joga lá no Twitter que a gente já entrou, abrindo, Closed Guard, eu queria saber como é que você fez a tradução, botar aqui do lado a versão inglês. Pode botar desse em português, Léo. Essa aí em português, galera, vocês encontram na loja Mata Leão, pode entrar lá, entra no Google, procura lá, loja Mata Leão, tá lá em destaque. Pô, o livro tá lá, fica mais fácil aí pra galera ler. E, pô, aí uma outra coisa, né, Robert, que você colocou aí que eu acho muito importante que você traz nesse livro, o Elton também tem muito, né, se preocupou muito em trazer no livro dele, é a questão óbvio, o protagonista ali, o Carlos e tal, mas tem tantos japoneses que foram esquecidos, né, cara, e você trouxe isso, o Elton traz, isso, o próprio Serrano, né, trouxe isso no trabalho dele, eu acho que isso é essencial, né, assim como o próprio Jorge Gracie, um personagem esquecido por muitos, e é disparado, você pegar todos, você pegar o Carson, Rezo, que são os Gracie que mais lutaram, e somar, não dá um terço do número de lutas que o Jorge fez, o Jorge fez muito mais de 100 lutas, né, e é um cara absolutamente desconhecido, o Gato Ruiz, vocês estão trazendo esse cara de volta, então fala um pouco da importância desses personagens que você descobriu ainda mais a fundo fazendo essas entrevistas. Então, pessoal, a minha curiosidade inicial foi quando eu comecei a ouvir contas como o Jorge Gracie, Donato, amigo dos Reis, Gastão do Ferro, mas peraí, ninguém nunca ouviu falar desse cara, né, o papel de pessoas como o Jorge é como você diz, ele é muito mais importante, o meu primeiro herói da família Gracie, que não é o Carlos, não é o Elio, o primeiro grande nome da família Gracie é o Jorge, tá, muito mais que o irmão, os irmãos, nunca com uma belada também, que era normal na época, Maeda fez, John Morris fez, Carlos fez, o Elio foi o que nunca fez e com a marbelada, era normal fazer para dar um dinado naquela época, mas o Jorge é central da história do Brasil, a primeira luta do Brasil no Brasil é uma luta entre ele e o tipo de solidariedade que ele tem. O Jorge Gracie talvez seja o pai fundador do Brasil no meio mundial e foi esquecido pela própria família, quando você pergunta a membro da família do Jorge, ele não sabe nada disso, ele tem poucos filhos, ele brigou com o cara, ele partiu com o Antico Elio, mas ele é um cara que merece ser candidato, a mesma coisa que o João Morris foi um japonês que estava com qualquer um, que era uma porrada com o cara mais pesado, tanto o nome, escolhe a regra, e bem provavelmente o professor de dados, o caso do João Morris ser professor de dados é mais forte do que o caso do Maeda ser professor de dados. Existe casos, existe, mas a relação do jogador para a minha obra é que o João Morris é uma espécie de professor de dados, é um discutível, ou assim, eu estou com as fotos dos caras lado a lado, não tem capatória, entendeu? E a ideia sempre foi essa, não foi dar crédito a esse personagem, mas com o tempo que eu entendo que não era só trazer esses nomes da obra, mas realmente avaliar quem fez o quê, porque, como eu disse, tem pessoas que fizeram muito no programa e conhecidas, tem pessoas que tiveram uma fama desproporcional, uma ida para mim, uma fama desproporcional que ele fez, e o João Morris é desproporcional de maneira contrária, ele fez muito mais com a ida, lutou muito mais, e ninguém lembra o cara, então, isso para mim sempre foi uma injustiça muito grande, a história tende a fazer isso, a história tem essa coisa assim, eu acho que a boa culpada somos nós, por falta de interesse com a história, que o povo se interessasse, que o povo não ia nessas pessoas não notar esse tipo de discrepância, de sua história, mas passa batido, passa batido porque não compra aquela leitura, aquela distribuição, dá para ser historicamente justo, correto, sem se esforçar, e essa foi a ideia, cara, sempre contar as histórias, mas também faz eventos, eventos fundamentais para ser histórias, eu sempre acho que o bem, que a história brasileira, foi isso, porque as ideias tiveram que ser adinhar, as ideias não se alinham, e muita coisa... deixa eu só te pedir, você não tem o microfone aí não, o teu som de repente ficou horrível, cara, eu acho que ficou horrível, eu acho que melhor, de repente é que você está com a mão nele, melhorou, eu acho que melhorou, pode ser, eu estava a ideia de estar com a mão do microfone, fala, então, desculpa, eu te interrompi, aí você falando da importância desses caras todos, dos japoneses e tal, né? E esses japoneses são muito fundamentais, isso eu estou assim, nós estamos tocando nos principais, mas a imigração japonesa é muito forte, o Brasil, um livro que eu fiz, cita, que ele fez fontes secundárias, mas ele fala, existiu o quê? Em torno de 10% dos imigrantes japoneses que vieram para o Brasil praticavam artes marciais, 10% da imigração do Brasil, uma ideia, não era todo mundo que iria trabalhar no canabial, muitos deles preferiam lutar, ensinar ou ensinar, os que faziam viver através das lutas, e assim, acabou que a comenda foi pela fama, mas existem diversos, os irmãos homens, os concentrais, nossos primeiros grandes rivais da família rei, eram os irmãos homens, a suíte homens, inclusive, embora a luta com o que mora, que foi infinitamente mais popular, não só naquela época, mas hoje, naquilo que mora essa cultura, o argumento, o aliás, o que é mais importante, porque ela é, para mim, muito profissional, o que você vai discordar, ela marca, assim, o começo da divisão que o juizu, aquela coisa assim, que o juizu brasileiro, ele é um juizu brasileirado, o juizu brasileiro, não é juizu, o juizu, não sabe que o juizu pré-energiu, é uma categoria enorme, no mesmo estilo, a palavra vaca, do meu livro, verdade, o que é mais importante? Pô, Robert, desculpe, irmão, deixa eu te pedir para entrar de novo, cara, que realmente o som está, pô, uma entrevista rica como essa, com o som assim, Se fizer assim, está ouvindo melhor? Ah, agora melhorou, agora melhorou. Mas estava no chão, vou segurar o computador, fica assim, pô, e onde é que eu estava? Perdão, cara, te interrompi duas vezes, você estava falando agora dos irmãos Ono, da importância dele. Então, eu marco no livro, eu falo sobre isso, três grandes momentos da separação do juizu brasileiro com o juizu. O primeiro é a luta do Hélio Bates com Yasui Tiono, porque eles já não concordam mais nas regras, na separação, na regra. O Carlos e o Hélio, eles têm uma regra mais voltada para o chão, sem ponto. E o Yasui Tiono quer o judô internacional, as regras do judô internacional, queda, né? Portanto é que o Yasui Tiono derruba o Hélio várias vezes. É interessante notar, ele derruba se tornando 32 vezes na primeira luta e 27 na segunda. Mas ambas as duas são partes. O que é interessante notar é que se você derruba alguém 32 vezes, isso sugere o quê? Que a pessoa que você derrubou está tentando lutar. É? Porque o cara não fica no chão, ele não está chamando para guarda, Marcelo. O Hélio não está chamando para guarda. Ele está ficando em pé e a Sui Tiono, mas ele não consegue ficar em pé. Na segunda luta, a mesma coisa, ele tenta ficar em pé e a Sui Tiono. Ele não consegue ficar em pé. Ele é provado 27 vezes. Qual que é o resultado da luta? Empate. Por quê? Porque eles brigaram para não ter conto e a Sui Tiono não conseguia finalizar o Hélio. Mas para mim, essa luta é um marco de discussão. Por quê? Porque ali, a família grecia, irmãos, irmãos dele, caros, eles entenderam que na regra do jiu-jitsu, eles não iam brilhar. Nós não vamos brilhar nessa regra. O que é muito interessante, foi muito parecido com o americano que faz com o jiu-jitsu brasileiro hoje. Um ganho na consideração, cria-se uma regra nova, um estilo novo, e fala que esse é o jiu-jitsu verdadeiro. Mas foi muito parecido com o jiu-jitsu verdadeiro. Como já aconteceu, nós conseguimos ganhar na regra do jiu-jitsu, nós vamos criar um estilo novo, uma regra nova. E focaram onde ficou o buraco no jiu-jitsu. Um buraco ali, o jiu-jitsu se distanciou da outra chão, do meu azar. E nesse espaço ali, a família Bresa vem a preencher, se especializando. Um motivo é estratégico, para se ganhar um jiu-jitsu do chão, onde o jiu-jitsu era mais fraco. E o outro motivo tem a ver com a infraestrutura do Brasil também, que é muito ruim para a prática da internet. Quem aluga um prédio pequeno não consegue fazer os alunos praticarem em casa. Quem tem fundos públicos e privados para construir um grande galpão que é o caminho enorme, e todo mundo treina em pé. Então, aí a explicação do jiu-jitsu de joelhos, é da conta de joelhos. Todo mundo se especializa no jiu-jitsu mundial para o joelho. É questão de fácil. Cara, o som está desesperadoramente picotando, cara. Porra, entrevista rica dessa, a galera está reclamando aqui que está picotando. Tem como tu entrar e sair de novo? Rapidinho, só entra e sai? Vamos lá. Porque estava ótimo de repente ficou muito ruim. Vou fechar aqui, vou abrir outra, tá? Isso. É isso, galera. A gente vai seguir aí, ó, abrindo o close-up de guarde, está lá na loja Mata Leão, aconselho a comprar. Pô, estava, vou falar com ele agora até sobre a entrevista do... Está aí. Vamos ver se agora foi. Então, eu ia até seguindo no teu raciocínio, que eu achei muito interessante, uma coisa que eu estava falando para a galera aqui agora. Por exemplo, o triângulo, a gente estava falando do desenvolvimento de guarda. Eu vi que você fez uma entrevista com o Robson e você pergunta assim, Robson, qual a primeira vez que você viu um triângulo? Aí ele diz que foi mais ou menos nos anos 50, no fim dos anos 50, um aluno dos Fada, que ele não lembra quem era, mas que ele viu. E você faz a mesma pergunta para o Carlinhos Greice, e o Carlinhos Greice diz que foi nos anos 70, quando ele era a faixa roxa, e foi pelo Oswaldo Alves, que foi, assim como o Medi, o Oswaldo Alves foi para o Japão, fiz até um resenha com ele, passou dois anos no Japão, e aprendeu, foi para a Cossem, quer dizer, então o cara realmente tinha um conhecimento de chão diferenciado. Então o Carlinhos reconhece que a primeira vez que ele viu um triângulo na vida, ele tinha, foi em 70 e pouco. Não, o Flávio Bering falava a mesma coisa também, o Flávio confirma esse relato. Eu lembro quando eu comecei a treinar, o Otávio de Almeida Júnior, ele tinha uma fita cassete do Marcelo Bering, ensinando um seminário em São Paulo, eu não sei se é final da década de 80 ou começo da década de 90. Você faz o livro até. É, ele fala assim, não, agora você tem uma técnica nova lá no Rio de Janeiro que a gente está fazendo e tal, ele mostra o triângulo. Isso não, foi na década de 80, começo da década de 90. Então falar que o chão foi revolucionado nessas décadas de 40, 70, 60, eu acho um exagero. Não tem que se respeitar a ninguém, mas é exagerar. A revolução técnica é graças à confederação, até a competição. Olha, revolução técnica, aqui o treinador e lutador está falando, revolução técnica vem de competição. Por isso que eu não compro esse barato de, ah, o cara fica sentado assistindo aula e fica inventando posição na cabeça dele. Isso é conversa. A inovação, criatividade, ela vem no processo de falha, de tentativa, repetição, falha, tentativa, é isso, é esse processo, essa dinâmica competitiva que cria a revolução técnica. O ponto é que essa revolução cambriana, vamos dizer, essa explosão cambriana de vida, de técnicas, na década de 90, ela acontece depois da confederação brasileira. É só você ver a galera na década de 80 e a galera no final da década de 90. foi um pulo, um pulo enorme. E essa questão do triângulo é um exemplo disso. Quanto tempo demorou? O Yasui Tion, conheci o, assim, quem criou o triângulo foi na academia dos ônus no Japão. Existe um relato que foi o professor do ônus e existe um relato que são dois outros alunos do ônus. Certamente foi na academia do ônus. E o Yasui Tion está dando um triângulo em 1935, com uma foto inclusiva dos irmãos Valente, aqueles que têm esse artigo jornal parece que foi o Hélio que guardou, inclusive, não está na BN, eu nunca vi na BN da Biblioteca Nacional esse artigo. Foi que era o que guardou foi o Hélio. E o Yasui Tion está dando um triângulo, 35, precisa tomar a base. Quem quiser, até a gente estiver curioso, vai no YouTube e coloca Judô Berimbolo. Põe-se no YouTube, Judô Berimbolo. Você vai ver os caras dando um berimbolo no que eu suspeito seja na década de 40, 50. Então, assim, o japonês estava muito na frente do Brasil. Mas essa separação, ela foi ocorrendo no Brasil, ela foi crucial, porque sem ela eu não teria UFC, sem ela eu não teria desempregado. É um movimento, assim, que foi de teimosia, até um pouco de gurista de maneira respeitosa, mas ninguém é perfeito. É egomania, eu diria, nós não vamos nos submeter, nós vamos fazer assim, é assim, pronto, não tem conversa, nós não somos Judô, nós somos Jiu Jitsu. e aí eles criam um espaço novo onde eles são os Jiu Jitsu e o resto é história. E muito, perdão, termina, termina o teu raciocínio. Eu queria marcar mais os outros dois movimentos de separação do Judô, que é a fundação da Federação de Guanabá, em 67, e, para mim, o golpe final, assim, o movimento final de separação do Judô é a formação da Confederação de 1994, dali para frente, o Jiu Jitsu viu um fenômeno mundial. Exatamente, aí começam as competições, é o que você falou, né, cara, as competições, realmente, eu diria até, Robert, ali, de repente, óbvio, 90 foi o salto, foi a grande explosão, mas ali, a partir da era da Copa Company, quando o Carson começa, porque o Carson é um grande, você mesmo reconhece isso no livro, o Carson é um veículo importante, porque ele é o cara que permite a competição, né, até então, os Gracie Competiment C tinham esfadas, sim, mas era uma competição mais interna, e o Carson, a partir dos anos 70, final dos anos 70, 80, quando começa a Copa Company, começa a haver competição, existe um, o nível sobe, talvez não, não há uma explosão técnica, como você bem colocou, a gente sabe que o partido da Confederação realmente é outro nível, né, mas com o Carson isso muda, e um dos exemplos disso é a própria entrevista que você fez com o Yuke Nakai, né, quando ele fala do abismo técnico, quando o Rickson vai lutar com ele, que ele fala, porra, ali que os japoneses dão conta do que aconteceu, porra, calma aí, de onde veio ir esse jiu-jitsu japonês que foi parar no Brasil, os caras estão dando pau na gente, a gente não vê a cor da bola, né. Foi um balde de água fria, né, eu acho que o jiu-jitsu, perdão, Marcelo, perdão. Tranquilo, tranquilo. Um segundo, se eu respondesse, minha irmã, ela não vai parar de ligar, então eu vou falar do meu nome. Por isso que eu fico, eu tô ao vivo, porra, tranquilo, 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 tranquilo. Vamos lá. Pronto. E, não, cara, realmente, foi um banho de agrafia no japonês porque o japonês se deu conta de que eles tinham perdido algo muito precioso, né, que o judô-kosen, que não tem influência nenhuma no jiu-jitsu brasileiro, tá, isso é confusão que o povo faz. Ah, o Maí da escrava jiu-jitsu no judô-kosen, mentira. O judô-kosen é um produto do período Kaishou no Japão, em 1914, né, e o Maí da escrava no Brasil desde 1900 e, ele chega em 1914 também, então, mas ele estava viajando desde 1908, 1904, 1905, então, não tem conta. É que o kosen é muito parecido com o jiu-jitsu brasileiro porque se você passa tempo suficiente no chão, você vai chegar às mesmas conclusões em qualquer lugar do mundo, a anatomia humana é a mesma em qualquer lugar, então, porque ele é muito parecido, as pessoas imaginam que exista influência do jiu-jitsu brasileiro, mas isso não é verdade, o jiu-jitsu brasileiro é um produto do judô clássico, o konokan, que chega na primeira e segunda onda de imigrantes japoneses do Brasil, a década de 10, 20, 30, essas ondas vão chegando, elas vão trazer um judô clássico, sem nada de kosen. até para o Kosen, é bem, acho que o Edera foi que descreveu para mim uma vez, ele fala como é que é, é uma curiosidade, como colecionar cartões de beisebol no jiu-jitsu, é uma coisa assim que ninguém levava a sério, é uma curiosidade, não é algo assim, o jiu-jitsu nunca deu valor para o chão, e o Luke Nakai reconhece, na entrevista ele fala que foi uma surpresa, porque não só foi surpresa, mas foi um medo também, porque os brasileiros eram muito bons de chão, aí depois ele fala um sentimento, ele descreve um sentimento de nostalgia, aquela coisa assim de olha o que nós perdemos, aquela coisa de vacilo que nós demos, de negligenciar essa riqueza toda para o outro chão. E no Japão foi, eu estou chegando agora no final aqui, eu só peguei o Nakai do Japão, mais algum cara que você destacaria da parte do Japão que você entrevistou e trouxe alguma informação que te marcou? O Murata, o Naoki Murata, o Sensei não apareceu há pouco tempo também, aliás, foram quatro que nós entrevistamos que apareceram, cinco com o Medi que nós não tivemos que nos entrevistar, mas o Murata foi bem interessante, foi bem interessante da Kodokan para mim, eu mencionei isso comigo, não sei se você chegou a essa parte, mas quando eu estou na Kodokan, foi uma foto do Maeda lá, uma foto do Maeda, do Ito, do Sataki e do Akitaru Ono. E eu fiquei pensando, quando eu ouvi aquela foto, eu fui olhando aquela foto, eu fiz essa foto daqui graças ao Carlos II. que não é o Carlos Gracia, a Kodokan nem ia lembrar que o Maeda existiu, eu argumento isso no livro, que quem inventa o Maeda, não o Maeda que inventa o Carlos, é o Carlos que dá espaço para o Maeda existir, talvez não seja a melhor palavra para descrever, mas ele cria espaço para ele existir na história, porque se o Carlos não existir, eu lembraria o Maeda. Tem uma margem na história, uma nota de rodapé da história da Kodokan, mas a Kodokan, ela reconhece o Maeda do que o Maeda foi assim, ele foi acreditado como o início do jiu-jitsu brasileiro, para mim não é o Maeda, realmente é o Carlos. O Carlos veio aprender jiu-jitsu na academia onde o Maeda abriu, e dá um passo para trás, tudo indica que ele é o menos ativo nas aulas que o Jacinto Ferro. E o Carlos é quem realmente começa a revolução. Agora, eu acho muito interessante a Kodokan reconhecer isso por causa do jiu-jitsu brasileiro, embora ele não se interesse, não seja parte da narrativa oficial da Kodokan, é uma curiosidade para ele também, mas assim, o fato do Maeda estar ali é bem instrutivo, diz bastante a respeito da popularidade do jiu-jitsu brasileiro que hoje influencia o jiu-jitsu, que é muito interessante. Quando eu estava no Japão, olha que interessante, os jiu-jitsu do Kosen, garotada toda nova, 18, 19, 20 anos, eles sabiam quem era Leandro Loh, eles sabiam quem era Rafael Mendes, olha que interessante, que legal, é, sabiam e copiavam e perguntavam e podiam saber, assim, a galera queria escrever em bolo, guarda de lapela, garotada, acompanhando a revolução técnica do jiu-jitsu brasileiro e trazendo o Kosen, então hoje o Kosen é que empresta, o judó é que empresta para o brasileiro, o judó aumentou o tempo de o chão, hoje na França, que é um país, eu tenho muitos amigos franceses, mas eu vou falar porque eu acho que é verdade, é uma tirania até, eu diria, em termos de prática de artes marciais, né, porque o judô tem tanta influência na Universidade do Esporte, impediu o MMA chegar, né, cara, o UFC, olha o absurdo da tirania, não é toda palavra para descrever isso, né, da federação, da judô na França, que não permite nem campeonato de jiu-jitsu, mas eles têm campeonato de neo-azá, então eles admitem, mas não admitem, nós não queremos concorrência, mas entendemos que existe uma demanda pública da luta de chão, então eles fazem um campeonato de neo-azá, que é basicamente o jiu-jitsu brasileiro, que é o judô, o neo-azá do judô, não estou descrever, não estou descrever, não estou descrever, não estou descrever, não estou descrever o que o brasileiro inventou o chão, não, tá, mas é interessante você, eles reconhecerem, né, a importância do jiu-jitsu de chão, mas isso não é graças ao judô olímpico, isso é graças ao jiu-jitsu brasileiro, que resgatou algo que tinha morrido no jiu-jitsu, quase morrido, não vamos, não quero generalizar também, mas assim, vamos falar a verdade, tem muito pouco do chão no judô, e inversamente tem o mesmo problema, tem muita pouco do jiu-jitsu brasileiro, eu sempre pensei o judô e o jiu-jitsu brasileiro como dois lados da mesma moeda, um é inútil sem o outro, o que adianta derrubar sem saber lutar no chão, o que adianta saber lutar no chão sem saber derrubar, não é verdade? Sem dúvida, mas é muito curioso isso que você falou aí, cara, eu estava realmente observando, estava pensando isso no seu livro, que o Maeda, cara, era um cara absolutamente desconhecido no Japão, ele é um personagem que não tem importância histórica no Japão, e depois que aparece o Royce, o UFC, explode o Rickson no Japão Open, ganha seis, cinco japoneses, um americano, não, um europeu, um americano e quatro japoneses, ganha duas edições do Japão Open, pô, os caras, meu irmão, falam, cara, quem é o Maeda? E aí sai aquele livro, as duas mil lutas do Maeda, que eu tenho aqui, que me deram, um livro em japonês, quer dizer, os caras passaram a idolatrar o Maeda exatamente por causa do jiu-jitsu brasileiro, né, isso é curioso, e uma outra, um outro impacto do jiu-jitsu brasileiro é o que você falou, mal ou bem, o judô passou, né, até tava brincando, o Flávio Canto fez uma live aqui comigo no outro dia, falei, porra, Flávio, que pena que você não chegou ao teu ápice, né, cara, dez anos depois, porque, pô, ele tinha que fazer milagre, na regra que ele lutava, né, ele tinha que, pô, se ele não pegasse o cara em 30 segundos, ele tava, ele tinha que voltar em pé, hoje em dia, os caras tão deixando o Neuasa rodar, exatamente graças à evolução do jiu-jitsu, e aí eu te faço até um, né, uma pergunta em cima disso, pô, você, o Tufi Kairos, tinha me falado isso, a primeira vez que eu entrevistei nos anos 90, né, uma tese dele, ele falou, cara, eu digo aqui que o maior produto de exportação do Brasil não é o samba, não é a bossa nova, porque esses não dão de comer pra tantos brasileiros, né, como dão no jiu-jitsu e no MMA, cara, hoje não existe, como você colocou no teu livro, o maior produto de exportação cultural brasileira que o nosso jiu-jitsu, né, putz, congelou de novo, nem vamos perder tempo, sai e entra, por favor, atrás dele, tá dando certo, time que tá ganhando não se mexe, valeu, meu irmão, mas é isso, galera, essa afirmação é muito legal, tá aí, ó, o livro, abrindo a guarda fechada, closed guard, tá lá na loja Mata Leão de novo, não esqueçam, só chegar lá, Google Mata Leão, vocês vão achar o livro do Drasdeio lá, né, e vamos falar agora sobre essa afirmação que eu li no livro dele que é muito real, né, uma coisa pra gente se orgulhar aí, e é um fato, né, o maior produto de exportação cultural brasileira é o jiu-jitsu, sim, e é o MMA, sim, né, e não só produto de exportação cultural, são as maiores fontes, a única criação brasileira que permite que milhares de pessoas vivam, tenham como subsistência o esporte ao jiu-jitsu, né, todo respeito a capoeira e muitas outras lutas, mas nada se compara ao jiu-jitsu MMA em termos de subsistência aí, de pessoas ligadas à luta. Pô, voltamos. Então, só pra você seguir aquele raciocínio daquela frase aí do produto de exportação cultural brasileira. E sabe o que é interessante? Eu fui notar isso no Japão, primeira vez no Yukinakai. Acho que eu mencionei na outra entrevista também e tal, assim, você vai no jiu-kosen, uma academia tradicional, eles são jiu-dokas, eles só são especializados no chão, mas eles chegam 30 minutos antes, eles varrem o tatame, o kimono é todo limpo, eles se curvam assim pra te cumprimentar, é outra dinâmica, tá? Na academia do yuki, na isso é bem japonês, isso é um reflexo da cultura japonesa, tá? Quando você fala que é no yuki na kai, os caras chegam atrasados, sentam de perna aberta, dão risada, treino pau comendo ali, o cara atrasado, o cara senta de perna aberta enfaixando o dedo, assim, daí tudo em casa, tipo assim, eu vi isso naquele dia, cara, isso não é Japão, isso é Brasil, eu vi isso na Chechênia, eu vi isso na Austrália, eu vi isso na Finlândia, eu vi isso no Canadá, eu vi isso no México, onde eu vou, eu vejo isso, eu falo, cara, isso é o Brasil, cara, isso é um aspecto da cultura brasileira, não tô falando que é só brasileiro que é brincalhão, não dá risada, mas isso é muito brasileiro, isso não existe, eu não tenho experiência em jogadores marciais, eu não tenho experiência no jiu-jitsu, e no MMA só, mas, eu acho que o grande fator aqui não foi a falta de chão, não, eu acho que o fator de chão é interessante, ela é divertida, ela prolonga a luta do lutador, tem menos impacto, machuca menos que o jiu-jitsu, e o Weston, por exemplo, mas eu acho que o grande trunfo é a cultura do surf, que é emprestada do sul da Califórnia, o parioca, ele absorve aquela cultura, ele modifica a cultura lá brasileira, ela fica tupiniquim, ela é inserida de volta no jiu-jitsu japonês, e ela fica aquela cultura de chinelo, shorts, chega atrasada, risada, açaí, açaí, isso é muito brasileiro, assim, tem um lado americano também, porque a cultura do surf é americana, mas, assim, ela tem um sabor tupiniquim, então, eu acho que o Ministério da Cultura no Brasil deveria reconhecer isso, eu acho que eles não reconhecem, mas deveriam reconhecer, porque, assim, o Brasil é muito bem visto no mundo hoje, é muito mais conhecido no mundo hoje, por causa dessa arte aí que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro, deveria ser chamado judô brasileiro, mas, assim, ninguém vai mudar nada agora, agora tarde demais, mas, essa arte aí que, realmente, é um ver um, as pessoas associam com o brasileiro hoje, e de maneira positiva, criou emprego para muita gente, muita, eu incluso. Eu também, né? Todos nós, né, Robert, vivemos do jiu-jitsu, do MMA, vivemos graças a essa arte, e, cara, uma outra questão que eu achei legal você comentar no livro também, você fala, olha, no início do teu livro, você fala assim, cara, os alunos sempre me perguntavam qual foto, né, eu colocaria na minha parede, por que que não tem a foto do Maeda Coma, a do Carlos, a do Hélio, né, você, depois de todo esse teu trabalho, de entrevistar tantas pessoas, de ter uma leitura única aí, do jiu-jitsu, do judô brasileiro como um todo, quais seriam as fotos que você acha mais certas para as pessoas terem na parede, né, nas academias de jiu-jitsu clássicas brasileiras aí pelo mundo? É complicado, sabe, eu odeio responder essa pergunta, porque ela é difícil de responder, mas é uma pergunta muito boa, porque, agora que amadureceu a minha interpretação, não que ela seja perfeita, mas ela é mais madura, porque ela era três anos atrás, e eu acho assim, o Jigoro Kano é central, aí pessoas como o Maeda e Jacinto, eles são links, né, entre o Jigoro Kano e o jiu-jitsu brasileiro, mas eles já fazem muito, o Jigoro Kano e o Jacinto fazem, o Igor Maeda fazem, ele luta um pouquinho, dá umas aulas e tal, mas a grande revolução, ela vem com o Carlos, com a insistência e teimosia dele, a revolução majorizada, não é técnica, mas ela é, eu diria assim, social, assim, criar um espaço para eles, eu não digo, brilharem, o Hélio, né, com a teimosia dele, a briga dele, o Carson, para mim, eu não sei se ele é o mais, o mais importante, ele é o membro mais importante, para mim, ele é o meu predileto, para eu o Carson, eu sempre me identifiquei com ele, se eu tivesse, se eu pudesse ressuscitar alguém, todos os membros da família grega que já se exporam, se eu pudesse ressuscitar um deles, seria o Carson, para mim, o Fispo, porque ele é um cara que eu vejo, eu conheci ele uma vez só, quando eu era moleque, mas ele era um cara do bem, todo mundo sabe, ele era um cara, assim, que era muito mais preocupado com os próprios alunos, de bem-estar alheio, do que o dele mesmo, o Cumprido falou para mim, que uma vez eu vi sobre o Carson, que estava falando que estava comprando um apartamento, o Carson, depois de comprar um apartamento, aí eu descobri que o Carson nunca teve um apartamento, como pode, como pode, o cara nunca teve um apartamento, cara, assim, o Cumprido com essa história, para mim, assim, o Carson é um cara muito simples, que o senhor estava com dinheiro, o negócio dele era formar campeão, isso que ele fez. Então, o Rolls também, o Rolls, que é muito importante, Rolls é o filho, é muito importante, assim, talvez seja o pai do Jesus, competitivo, né, entre ele e o Carlos, que é o pai do Carlos, que é o mais voltado para o Rolls, e o mais para o Jesus competitivo, né, que é o pai da Grace Barra, ele é o pai da Aliança, ele é o pai das maiores equipes de Jesus no mundo hoje, então, mas, assim, eu na minha academia hoje, Marcelo, não porque eu negligencio ou não dou crédito para as pessoas, porque eu dou, mas eu resolvi que as pessoas que mais me ajudaram foram os meus professores, então, eu vou ver os meus professores na academia, não é por falta de reconhecimento, dessas pessoas que mais uma coisa, assim, de essas pessoas que me impactaram diretamente, foram o Steve da Silva, foram o Paulo Strecker, foram o Fernando Pererê, foram o Léo Vieira, eu tive outros professores também, também, esses foram os quatro principais, então, eu tenho a foto dos quatro na academia, e se eu fosse colocar a foto de todo mundo que fez alguma coisa para a história de ir para o Brasil, eu tive um museu, a academia, mas seria a foto de 50 pessoas, então, eu resolvi colocar aquelas que mais me ajudaram diretamente. Depois desse documentário, então, né, cara, até ficar igual à academia do Demer, né, cara, que, aliás, muito legal o que ele fez, não sei se você viu, ele fez um mini museuzinho, assim, resumindo a história, mas, de uma forma resumida, o passado, e mostrando o presente, ali os principais títulos, achei muito bacana, né, mas, pô, cara, muito legal aí o teu trabalho, fiquei realmente, pô, tô louco para ver esse documentário pronto, você tem mais ou menos uma, mais ou menos, assim, uma previsão que você possa dar? Eu conversei com o investidor e o filme, né, aquela coisa, tu vai pulindo e vai ficando melhor, né, então, sem pressa, o nosso objetivo principal é fazer um arquivo, né, pro futuro, futuras gerações, é, entendam a história do jiu-jitsu, o documentário é uma pontinha da história, tá, não tem como você condensar 140 anos de história de imigração extremamente complexa em 90 minutos, é impossível, tá, então, quem é muito fissurado com a história do jiu-jitsu vai ficar decepcionado, vou falar já, a nível informativo, a nível estético, eu acho que não, porque tá muito bonito o filme, a nível informativo, histórico, quem é pesquisador vai falar, pô, queria que esperava mais, né, mas quem é praticante vai gostar, porque vai te dar um entendimento de como a coisa toda aconteceu, mas porque nós temos essa consciência, essa responsabilidade, principalmente pelos grandes mestres, estão todos falecendo agora, que se aproximamos no final dos anos 80, né, no início dos 90, então, uma responsabilidade muito grande que nós temos de fazer algo arquivismo, então, a prioridade é qualidade, a prioridade não é finalizar rápido pra agradar quem tá com pressa assistir, mas, realmente, um produto de qualidade, nós vamos atrair festivais, né, os festivais, assim, eles ajudam a vender o filme, então, vamos ter pelo menos aí seis meses a um ano aí de festivais, pra ver se a gente consegue ganhar algum prêmio, alguma coisa. Antes de botar no YouTube, Robert, isso aí, você vai entrar em festival primeiro e depois você vai botar no YouTube. Provavelmente, o que acontece com o festival? O festival, ele valoriza o documentário. Sem dúvida. Se eu for vender, se amanhã quiser vender o Netflix ou o Amazon, pô, se a gente tiver um prêmio, uma nomeação, uma nomeação do introverte, pô, isso aí valoriza demais. Sem dúvida. E o filme tá muito bonito, cara, não é porque é meu, não, o filme é meu, não é porque é nosso, mas, não tem no, sabe, buscar o meu próprio chato, cara, tá bonito pra galera, cara, tá bonito pra galera. Então, ficou uma homenagem, assim, a beleza que eu escolhi no Brasil. Então, a prioridade, realmente, a qualidade na pressa. Agora, aqui o Arthur Willian tá até dando uma ideia, falando aqui, por que você, pô, 90 minutos é muito pouco, por que você não faz um de 90 e faz uma série de oito episódios com 50 minutos cada pra Netflix, por exemplo? Valeu, Arthur. Essa era a minha ideia, tá? A minha ideia eram 10 episódios. Eu tinha, quando eu escrevi o documentário a primeira vez, a primeira versão do documentário são 10 episódios. Aí eu fui descobrir uma coisa que o nosso amigo não sabe, que também ninguém sabe, pouquíssimas pessoas sabem. O mais caro da produção não é a entrevista, viagem, hotel, passagem de avião, isso é barato. Você é, a parte mais custosa é a pós-produção. Pós-produção, você gasta fácil, 100 mil dólares em uma hora, uma hora de pós-produção. Que isso, cara, é mesmo? Pra você fazer uma receita, uma coisa de qualidade, não qualquer coisa, se você faz uma coisa em casa, não se faz, mas pra fazer uma coisa de qualidade, Netflix, porque cada episódio é 100 mil dólares, por exemplo. E é por isso que nós estamos fazendo, então eu tenho que levantar aí 5 milhões de reais aí pra fazer essa brincadeira aí acontecer. e assim, eu não sei se tem um público tão grande pra justificar 10 mil dólares, não é isso? É, é verdade. Vou te dar um exemplo, eu tinha 30 alunos na minha aula, quem já leu meu livro? Cara, sabe quantos meus alunos leram meu livro? Meus alunos. Um, uns 30, eu queria matar. Isso nos Estados Unidos que tem hábito de leitura, né? Não lê muito mais que o brasileiro, lê mais que o brasileiro. Ah, eu achei que fosse muito mais. mas o brasileiro lê muito pouco, mas o americano não só quer. Tá caindo, tá? Assim, quem lê muito é o escandinavo, né? O finlandês, os suecos, os francês, os caras australianos também. Agora, os alunos, porque é todo um negócio de história, cara, as pessoas associam história com, ah, é tedioso, mas eu não, cara, eu acho história pra mim, eu adoro, cara, eu me perco. Eu quero, eu quero, só pra mim ficar o dia inteiro sentado, lendo, estudando, eu, uma outra coisa que você trouxe, Robert, que eu acho muito legal também, cara, que, na verdade, é um dos diferenciais, né? Você falou que os Greci, o Carlos e o Hélio, né? Um dos diferenciais foi não ter se, entre aspas, vendido ao judô, não ter entrado no judô, mas um outro diferencial também, que fez a história deles única, é o fato do Hélio nunca ter feito uma luta de marmelo, né, cara? E a gente cresceu, nós que viemos da raiz do jiu-jitsu, né? A gente cresceu achando o marmelo uma ofensa pessoal grave, né? Até os japoneses, eu tenho amigos japoneses, jornalistas, que têm vergonha, porque tem revistas que botam eventos de marmelo, e eles falam, pô, no Brasil as revistas não põem eventos de marmelada, então eles dividem as revistas em séries e não séries, porque tem revistas conhecidas, entendeu? A própria Gong, a Tog, ela colocava um pouquinho, ela tinha lá uns 10% de cota de marmelo, e a gente aqui são coisas distintas, né, cara? E é muito por conta exatamente do Hélio e do Carlos, mas você, o Elton, sempre vinha me falando isso há muito tempo, pô, Alonso, não é assim, cara, quando a gente desce lá atrás e vai entender a história, a gente vai entendendo que, pô, é muito difícil não lutar, marmelo, porque pagava melhor, eram muitas ofertas, né, cara, e mais um mérito ainda para o Carlos e para o Hélio, né, cara? Principalmente para o Hélio, que é de não ter feito e conseguido manter o nome da família nessa... Mas, assim, eu não julgo, não, eu acho que a gente não pode julgar, Marcelo, foi fundamental, porque não tinha como viver. Sem dúvida. o cara que dá aula nos Estados Unidos, tem 300 alunos, tem um poche de dinheiro, pegar, apontar para os braços, olha lá, os caras vão marmelada e querer julgar o Carlos. O Carlos fez, né, o Daniel Pujá, o Carlos armado, o Jorge fez várias, todo mundo fez. O Hélio foi o cara que não tinha, não sei, que rendeu essa dinâmica, porque o Hélio era um cara, assim, você vê que ele era um cara, ele era um cara, ele tinha a ética dele, né, em determinados momentos, assim, na minha opinião, é uma pessoa bem longe de ser perfeito, mas ele tem esses momentos, assim, de não, vou fazer assim, pronto, eu não vou fazer marmelada, e isso é crédito dele, porque a tentação de fazer marmelada na época seria muito... lógico. E não tinha essa leitura ainda, né, cara, hoje em dia a gente tem essa leitura, a história já foi contada, é fácil, é exatamente o que você falou, é fácil a gente olhar, falar marmeleiro, mas calma aí, naquele momento ali, pô, o Ivan Gomes, pô, recebeu uma proposta maravilhosa lá do Inok, pô, aqui vendendo, com dificuldade, dando aula, pô, vai fazer umas lutas que é o que ele gosta lá no Japão e tal, não vai descredenciar o nome dele, né, porque ele vai lá fazer a luta, tinha um salário de 1.500 dólares, isso em 1970, o primeiro grande ídolo brasileiro no Japão, no mundo da luta, é o Ivan Gomes, né, cara, que segundo o próprio Carlos, é o maior casca grossa que ele já viu, era o Fedor, o Carlos sempre me dizia, bicho, esse cara é o Fedor, se botasse ele com o Fedor, aquele exagero do Carlos, não dá pra comparar as gerações, os tamanhos eram diferentes, mas ele dizia que, pô, o Ivan era porrada com o Fedor, entendeu, que realmente o Ivan era um casca grossa, mas ele fez ali naquele momento, lá, ele foi lá, ganhou o dinheiro dele, como muitos outros, né, que eu tenho aprendido com vocês, historiadores aí, que tem levantado, a maioria fez, né, Robert, você conta nos dedos assim, caramba, quem não fez, é o que você falou, você vai contar no dedo, praticamente é só o Hélio dessa geração, né, não, ele era normal, assim, não dá pra condenar, foi necessário, Marcelo, foi necessário pra financiar a carreira desses caras, então, eu tô com você, tá, eu tô com o fã crítico, eu não gosto do Marmelado, nunca gostei, mas, a nível da história do Júlio Brasileiro, do MMA, assim, foi, o público não entende de luta de chão hoje, tu imagina naquela época, pô, ia aparecer os caras fazendo o que, estão transando, o que que é isso, entendeu, então, eles tinham que embelezar pra vender o ingresso, não tem como, a luta em si, se você presta atenção da lixão, ela esteticamente não é bonita, ela é só bonita pra quem entende a tática técnica por trás do movimento, mas pro leigo, o soco e o chute de uma queda plástica é muito mais, é um atelo muito maior pro leigo do que uma transição de guarda pras costas, né, vamos dizer, então, é natural, esse uso da marmelada aí pra financiar a carreira dos pioneiros do esporte. Agora, se eu te perguntar também, você fez um comentário agora interessante, eu ia te pedir pra linkar direto, né, o negócio do American Jiu-Jitsu, né, explica como é que você vê esse movimento, você, ninguém melhor que você, filho de uma brasileira com um americano, campeão de jiu-jitsu, campeão da DCC, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão mundial da DCC, pra ter uma leitura sobre isso. Eu acho que o grande perigo pra mim, o grande assim, não é um grande perigo, mas é uma ameaça, tá, não é o American Jiu-Jitsu assim, mas é o Sim Nation Only, que é uma outra regra, eles criaram uma regra nova, por motivos muito parecidos com o qual Hélio Carlos criaram uma regra nova, não conseguiam ganhar do judó, eles tiveram que reinventar a regra. Se você ver bem os advogados, o Sim Nation Only, essa regra sendo alta, né, do jiu-jitsu profissional que eles chamam hoje, uma pessoa ser sentida, quase em geral, tá, quase em sua totalidade, pessoas que não ganham, cara, eles não ganham o campeonato, então eles tiveram que se especializar em uma regra nova, pra eles poderem brilhar, porque na regra oficial, eles não têm nem chance, nunca tiveram, eles não eram caras líderes, assim, no mundo do jiu-jitsu, entendeu, então eles tiveram que criar um mundo novo pra eles serem líderes, é muito parecido com o que a família que fez com os jiu-jitsu, então o que acontece, fica essa coisa assim de separação, porque a regra é nova, quando você tem uma regra nova, você pratica a arte de maneira diferente, e quando você já não tem mais comunicação, você já tem um organismo completamente novo, você já não tá mais falando da mesma coisa, você tá falando agora da treinamento diferente, já não tem mais compatibilidade, então pra mim, o Sim Nation Only, é uma ameaça muito maior do que a mecia do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é ressentimento puro, é jiu-jitsu brasileiro, eles estão fazendo a mesma coisa, não tem, assim, o que que eles estão fazendo que é diferente, e mostra, é igual, é igual, é a mesma regra, é a mesma luta, então é, é aquela coisa que o americano tem essa coisa assim que o brasileiro, o brasileiro seria bom se o brasileiro tivesse um pouco mais disso, mas eles tem essa coisa assim de, patriotismo, muito arraigado na cultura americana, então, o americano, ele se espende superior às pessoas ao lado dele, às pessoas ao lado dele, pra ele, assim, lógico que nós somos melhores, é óbvio, e pra eles é um encalo nos tapatos, o fato, mas quando eles amam tanto que é o jiu-jitsu brasileiro, eles seriam, assim, número dois, eles não estão, nunca foram os melhores, assim, não andaram carruagem, talvez seja um dia, mas hoje, os dominantes, assim, a nível internacional, são os brasileiros, então isso cria um ressentimento, porque o mundo angloflexão é um mundo que é dominante em tudo que importa pra eles, e acham um esporte que é importante pra americana, que os caras não são os melhores. Deixaram o soccer de lado, né, começaram a gostar do soccer, perderam a Copa do Mundo, deixou de ser bom pra eles. Eles entenderam, eles não estão nem aí pra futebol, ninguém assiste aqui, ninguém sabe, então, assim, e quando eu digo mundo, a saxão, eu tô falando só dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, África do Sul, Austrália, a língua, cara, a língua, você pode pegar o que é antropólogo, eles vão falar a mesma coisa pra você, o que identifica um grupo de pessoas com o outro, assim, a língua, a linguagem, mais de qualquer outra coisa. Isso é uma coisa assim, isso cria um elo muito forte entre as pessoas, então, quando eles veem um grupo de estrangeiros, imigrantes, na cabeça do americano, tá fazendo um favor de deixar você morar aqui, assim, o americano vê o imigrante, tá, você vem aqui e ganha mais dinheiro do que eu, tem mais aluno do que eu, você é mais bem-sucedido do que eu, ah, não, esse país é meu, não é seu, como assim? Aí isso cria, ninguém vai admitir, tá, mas eu, pô, eu tô no meio, as pessoas esquecem, eu sou brasileiro também, entendeu, então, elas acabam falando comigo de maneira muito mais honesta do que elas vão falar com você, por exemplo, então, eu ouço as bases, as asneiras direto, né, teve uma vez que um amigo meu na Austrália perguntou assim, olha o que ele falou, o cara é, ele é ignorante sem perceber, né, mas ele falou assim, quando eu falo assim, não entendo, cara, eu falei, não entendi o que, como que os brasileiros são tão bons de jiu-jitsu? Aí eu falei assim, mas não, é simples, você tem que tentar entender, cara, como que os caras são tão bons? Mas, assim, a pergunta dele, assim, foi uma coisa, ela foi honesta se perguntar, na cabeça dele, não realmente não conseguia entender, porque os brasileiros são tão bons de jiu-jitsu, mas como que o cara não entende, cara, treine e cala a boca, não tem nada a ver, onde você nasceu, questão de treino, de ética, de treino, mas na cabeça dele, a cultura dele era tão superior, que era inadmissível, eles não seriam nenhum, assim, não entrava na cabeça dele, e, embora, você dava até vergonha de falar assim, na verdade, o americano não vai falar assim nunca, assim, eles não aceitam, não gostam, não gostam de ser número dois, não aceitam, então, tem que criar algo novo, a América, nossa, não é seu, entendeu? É ressentimento, não tem que ser catatória, mas, assim, é minoria, tá? É muito barulho, isso acontece, sabe qual é o problema? O problema são os brasileiros que ficam comentando essas coisas, é verdade, para, cara, ignora, movimento sem si, nenhum, é um movimento sem influência, não tem poder político nenhum, mas é polêmico, não vou ficar todo mundo no corda, mas não tem, mas pode ignorar que passa, você quer ignorar, você quer se acabar com a falação, ignora, como você comenta, alimentando o monstro. Fábio, já falou isso, é exatamente o que você falou mesmo, deixa, é tão ridículo, é tão sem sentido, cara, é muito mais fácil falar desse submission only aí, que você falou, que aí tem os Gordon Ryan da vida, os caras estão começando a ganhar, e aí tá ficando bom pra eles, né, porque, pô, hoje em dia o rei do negócio é um americano, né, então, pô, aí, aí... Só mais um comentário, Marcelo, em relação a essa questão do BJJ, contra o AJJ, eu menciono isso no livro, não sei se você chegou nessa parte, mas é interessante notar pra mim que as pessoas mais qualificadas pra fazer o JJJ, o JJJ, o Jiu-Jitsu japonês, não abrem a boca a respeito, e são as pessoas mais qualificadas porque realmente foram eles que inventaram o AJ. Então, e você não vê o japonês falar um AJ a respeito, eu acho isso uma aula de humildade, assim, pequena pros brasileiros, muito grande pros americanos, porque, não tem a escapatória, né, quem inventou essa produtiva realmente foram os japoneses, a adição brasileira, ela é cultural, e aí ela vem essa resistência da família Gray sem criar um espaço dentro do vendedor. Mas a revolução, assim, a criação do randuro no chão, só prática de treino no chão, é uma japonês, e eles não falam nada, o Jiu-Jitsu japonês é presidente da Federação de Brasília e no JJJ, olha a humildade do cara, se tinha alguém que poderia brigar pra falar, esse Jiu-Jitsu é nosso, isso é o Jiu-Jitsu, e eles não abrem o jogo pra falar isso, eu acho incrível, mas, Robert, deixa eu só te pedir, que a hora que você falou dos irmãos Zona foi quando deu o problema de som, dá só uma resumida pra quem não viu essa parte, você falou da adaptação que os greats tiveram que fazer por competindo com judocas, e foi mais ou menos o que os americanos estão tentando fazer. Então, olha que interessante, a luta do Kimura, ela é sempre assim, a luta com a rivalidade do judô, com o judô, e embora a luta do Kimura tenha sido muito mais notoriedade, ela teve uma audiência muito maior, ela é muito mais conhecida, eu acho ela menos importante que as lutas do Hélio com o Jiu-Jitsu de Roma, é o seguinte, as lutas do Hélio com o Jiu-Jitsu de Roma, elas marcam a divisão do Jiu-Jitsu, do Jiu-Jitsu brasileiro com o judô, a separação, a criação desse tipo que está dependente do judô brasileiro, que nós chamamos de Jiu-Jitsu brasileiro. Mas, por quê? Porque existe o reconhecimento que na regra do judô, eles não ganharam. Eles já não concordam mais na regra, tá? A briga do Carlos do Hélio com os japoneses, qual que era? Era de tamanho do kimono, assim, a duração da luta, ponto ou não ponto, a família gays queria kimono curto, eram os kimonos tradicionais, japoneses, mais modernos, eles queriam lutas mais longas, eles não queriam pontos, e os japoneses queriam a regra internacional. o Yasui Chono, como era orgulhoso, termoso, e realmente era melhor que o Hélio, ele aceitava, vamos lutar então, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, a primeira vez ele derrubou o Hélio 32 vezes, a segunda 27, mas as lutas são oficialmente empadas, tá? E o Hélio não lutava com ele com pontos, porque ele ia ganhar, mas o Yasui Chono não conseguia finalizar o Hélio. Mas o que é realmente interessante para ele lutar dessas lutas, é que ele derrubou o Hélio 32 vezes. Ora, se você derruba alguém 32 vezes, é óbvio que o adversário está tentando não estar em pé com você, ele não está chamando para a guarda, ele não está ficando no chão e aceitando a luta no chão, ele está ficando em pé a luta inteira, ou seja, o Hélio, as duas vezes que luta com o Yasui Chono, ele tenta ficar em pé, mas aí eles reconhecem, galera, não vamos ganhar dos caras assim, nós temos que criar um espaço novo, e aí eles começam a criar um espaço novo com a orientação para o chão, que era justamente o ponto cego, não era o buraco no judô, e eu digo isso de maneira respeitosa, mas o judô deixou um buraco no chão, nesse vácuo é que nós existimos, mas, assim, essa resistência, essa coisa do Hélio querer lutar em pé, ela diz muito a respeito do Jiu Jitsu inglês na década de 30, era o judô, era o judô, sem escapatório, só que eles não eram tão bons quanto os japoneses, e quando eles entenderam que eles não nem eram japoneses nunca na regra deles, eles criaram um mundo novo onde eles eram livres, mas é muito parecido. Agora, Robert, deixa eu te perguntar, você, a Zenit, a tua equipe hoje, você tem MMA também, ou é só Jiu Jitsu? Eu comecei com uma equipe de MMA há uns dois anos atrás, a Zenit e o MMA, mas, assim, eu vou te falar bem real, Marcelo, eu estou exausto do mundo do MMA, o mundo do Jiu Jitsu me deu um prazer, assim, eu fico, me dá um tesão, desculpa aí a palavra, de ver um faixa branca que andava, assim, de cabeça baixa, curvado, claro, eu te exigio, assim, sem confiança nenhuma, pô, você dá dois anos pro cara e tá com namorada nova, assim, tá com o peito aberto, assim, o Jiu Jitsu, uma capacidade de melhorar o ser humano, o MMA, eu já não tenho tanta fé nele, a nível cultural, eu acho que a nível cultural, a profissionalização e o mundo do show business criou uma arte mais complexa da história do mundo que o MMA, não tem nada mais complexo, nem chatez, nem física, não tem, nem mostra alguma coisa que é mais complexa, não tem, tá, é a expressão máxima da inteligência humana, eu fico louco quando as pessoas falam de coisa de árvore, pessoas que têm descivilização, tem coisa de gente boa, eu não tô muito aprendendo, muita, tu não sabe o que é o intelecto necessário para uma outra realidade, tu não tem noção, é uma coisa de extrema, de extrema inteligência, tá, é que não é a inteligência acadêmica, as pessoas não valorizam, mas tu acha que o cara que é analfabeto, que tem nomeado é burro, ele não é burro, ele pode ser, ele pode ser, assim, analfabeto, um culto, pode ser inculto, mas a inteligência da luta, ela é altíssima, o PI de luta, todo o cara, é altíssimo, então, eu rejeito esse tipo de de operação e categorização, completamente, mas a cultura do juiz para mim é muito melhor, é uma cultura muito mais saudável, eu não entendo o cara achar que o pagamento para mim é ficar no corner dele, o cara te dá cinco segundos na televisão, ele acha, tá lá, tá famosinho, ganhou o tênis da Reebok, tá lá, tá pago, tá maluco, mas assim, isso é estranho, é uma dinâmica, tem que estar puxando o saco da mulher do cara, tem que puxar o saco do pai do cara, tem que carregar a mala do filho do cara, não sou babá não, com as coisas assim, que eu não tenho paciência mais, eu não tenho, eu quero treinar, eu gosto de treinar, eu gosto da aula, mas eu não nasci para ser bajulador, o problema do MMA é que quem manda é lutador, o dia que no MMA quem mandar for técnico faz uma revolução técnica no MMA, porque o MMA, a revolução técnica está muito atrás do Jesus Brasileiro, justamente com essa dinâmica, e quem manda é lutador, e o lutador não tem que mandar em quem, ele manda o técnico, é assim, você melhora, você acha que no wrestling americano, na equipe de futebol americano, profissional, na equipe olímpica, o atleta fala para o técnico, é assim que eu vou treinar hoje, é aí que eu mando ele para aquele lugar, meu amigo, você acha que o cara está preocupado se o pai do cara é bacana ou não, não é aí, é o que manda aqui, é liderança, o MMA quem manda é o lutador, o cara não faz o que é melhor para ele, ele economiza dinheiro para o parador, ele economiza dinheiro para o parador físico, ele economiza o quê? Porque ele manda a mulher dele, é a mulher dele que manda no camp, tem noção do que é isso, uma mulher que nunca pegou na vida mandar no camp do cara? É a mulher que manda, eu pensei de ver isso, eu pensei de ver isso, o seu cabelo não é o que você está fazendo, cara, e quem manda é a mulher, porque ela tem que economizar, então ela fica o quê? Não, é incrível, é uma cultura bem forte, é inacreditável, é inacreditável, pessoas que nunca treinaram na vida mandando no camp, e se eu quiser ficar no camp, eu tenho que fazer, jogar o jogo, eu tenho que ficar amiguinho da mulher, puxar o saco do cara, puxar os porquê, porque se não for nem ir embora, eu nem me contrato então, eu fico forte, eu fico na aula de jiu-jitsu, e eu tenho menos, mas sinceramente, a paz de espírito, porque é uma cultura forte, a cultura do homem é horrível, a arte é linda, a cultura do homem é horrível, e poucos podem falar como você, eu pedi pro Léo botar uma foto aí, do dia que eu fui aí, tu me ajudou muito numa matéria, e tu pegou exatamente, olha aí, pode deixar um tempinho, Léo, isso aí é, isso aí foi pra revista japonesa, pra Kakutoshi Tsushima, a gente fez a capa da tatame com essa mesma foto também, lembra disso? Você, Randy Couture, Wanderlei, Jacaré, Forest Griffin, você era o treinador de chão lá na Extreme Couture, eu fui lá fazer essa matéria, e você já tava começando ali no MMA, né, Robert, quer dizer, você pegou ali, cara, você pegou, conta pra gente como é que era, né, conviver no teu início, no teu plano de entrar no MMA, aí você conviver com todas essas esferas aí. Foi privilégio, eu caí de paraquedas nessa história, né, eu lembro bem como é que foi, eu cheguei na, eu tinha acabado de ganhar o DCC, e eu quando comecei no jiu-jitsu, eu sempre fui no MMA, né, cara, eu nunca me interessei muito, assim, o jiu-jitsu também era um veículo pra uma luta mais real, né, eu tinha o sonho de ser campeão do UFC, não cheguei, mas assim, eu me encantei, a luta do MMA me encanta, cara, eu acho que essa coisa é sempre fantástica, rica, assim, riqueza técnica, intelectual, física, cara, eu não gosto, eu realmente, eu amo a arte, cara, mas e quando eu cheguei no Steam Couture, cara, o Couture gostou muito de mim, cara, ele foi, eu pedi emprego, eu cheguei lá na paruda, foi esse cara aqui, eu fui preparar desse ser, acho que deu uma aula lá, assim, ele já me contratou, eu pagava o mal pra caramba, no começo, mas tudo bem, cara, eu tava frisão, cara, eu tava mal, eu tava meio da vida lá, cara, eu tava sorrindo, eu tava em meio, assim, as pessoas que eram... Putz, interrompeu de novo, deixa eu te pedir pra sair e entrar de novo, Robert, por favor, obrigado, ele, pô, já tá faixa preta no negócio, já nem precisa nem pedir, ele já sai, já entra, a gente tá lembrando dessa história, galera, matéria que eu fui fazer lá na Califórnia, na verdade, eu fui cobrir um evento, e o Drasdale tava lá treinando, pô, Randy Couture, Vanderlei, Jacaré, Forrest Griffin, olha aí a foto, e com a ajuda do Drasdale eu consegui essa foto, né, consegui juntar essa galera, o Vanderlei era meu amigo, Jacaré nem se fala, o Drasdale, com a influência dele, conseguiu me colocar com o Randy, eu fiz uma exclusiva com o Randy, marquei um horário pra fazer essa capa, na época eu fiz pra capa da Tatiana essa foto, e obviamente mandei pra todas as revistas com as quais eu tinha parceria, e ia sair pra Cactog e Tsuchim, né, porra, imagina você juntar no mesmo lugar, Vanderlei, Randy Couture, Jacaré, que já era um cara temido, e o Forrest, né, cara, que já tinha um nome monstruoso aí no UFC, e aí, continua, continua pra gente, Robert, né, e essa, foi um momento muito, muito bom, cara, assim, eu tava, eu tava fã, cara, na verdade, eu era um garoto fã, assim, bobo, maturo, sabia, sabia jiu-jitsu, sabia nada da vida, né, cara, um garotão, assim, feliz da vida, de estar no meio, as pessoas que pra mim eram heróis, eu pensei, se eu treinar com eles, eu vou ser como eles, né, que sempre foi minha filosofia, tu quer voar, tu tem que andar com águia, tu vai andar com tartaruga, tu vai virar tartaruga, e essa sempre foi minha filosofia, assim, de luta, né, cara, tem que estar com um cara que é melhor que você, você não pode ser o melhor cara na sala, tem que ser o pior cara na sala, se você tá o melhor cara na sala, tá na sala errada, né, então eu colei nesses caras, assim, mas, não vou citar nomes, assim, mas eu acho que eu fui muito mais sugado do que pouquíssimas pessoas me ensinaram, cara, assim, a maioria só sugou, a maioria vem a nós, ao vosso reino nada, e ficou uma coisa assim, foi me marcando, cara, eu fiquei ficando meio que, tipo, não quero mostrar pra esses caras, entendeu, não vou citar nomes, assim, mas a maioria só abusou, cara, tinha cara aí, ganhava um milhão na luta, tirava uma merreca, pra treinar o cara, eu vou citar nomes, você é campeão da DCC, meu irmão, o cara, pô, com o chão diferenciado, eu lembro que isso que você passou, né, quando eu fui lá, e você me ajudou pra caramba, o Jacaré falou a mesma coisa que você tá falando, já naquela época, falou, pô, os caras só querem me bater, meu irmão, né, querem ver meu chão, né, querem aprender o que a gente tá falando, não me ensinando nada, é, ninguém ensinava nada, cara, e ficava assim, tinha aquela coisa de você, o Jacaré era pior que eu, o Jacaré era 100% brasileiro, né, eu me misturo nos dois mundos, assim, de repente se identificavam mais comigo, mas essa coisa de rivalidade do wrestling com o jiu-jitsu, cara, tinha um cara lá, não vou falar o nome dele, mas todo dia ele tinha que vir falar pra mim que o wrestling era melhor que o jiu-jitsu, eu falei, cara, acredita em que tu é, comparação imbecil, né, comparar o jiu-jitsu com o wrestling, que nem comparar o volante com o pneu, pô, comparação burra, cara, não dá nem cabeça, né, mas assim, eles tem essa coisa assim, de superioridade, de querer ficar por cima, eu já não entro nesse discurso, porque eu acho babaquice, é, e, eu saí fora depois, assim, eu gosto muito do cultura, cara, o cultura sempre foi bacana comigo, mas ele nunca tava lá, a verdade é essa, entendeu, e saí fora, botei minha própria equipe, assim, a maior parte do nosso tempo, eu treinava sozinho, na verdade, né, cara, eu treinava muito sozinho, cara, os meus alunos, assim, prejudicou muito minha carreira, prejudicou muito, faltou egoísmo, as pessoas acham que egoísmo é falha, né, não, tem hora que egoísmo é a coisa certa, tem hora que eu tenho que ser egoísta, e, pra mim, na minha parte, faltou egoísmo, cara, eu fiquei muito nessa de, ah, querer, pô, ajudar todo mundo, dar aula pra caramba, eu tinha que ter focado mais em mim, eu acho que eu treinava muito mais longe no EMA, cara, porque, não é querendo contar vantagem não, Marcelo, mas, cara, naquela época, eu pegava geral, pegava, pegava bem, não é querendo contar, desculpa aí a arrogância, de repente, pô, quem é isso, cara, que campeão absoluto do ADCC, né, meu irmão, cara, pô, não é arrogância nenhuma falar isso, eu tava bem, assim, botava pra baixo, chegava nas costas, pegava, eu tinha um jiu-jitsu bom pra MMA, assim, tava ganhando, mas, assim, faltou instrução, faltou direção, faltou técnico, faltou um Carson Grace na minha vida, de repente, é por isso que eu admiro tanto o Carson, né, porque eu vejo ele assim, um cara que, pô, se eu tivesse um cara desse no meu cono, eu ia ter ido muito mais longe, mas, isso aí é importantíssimo, cara, esse lado, as pessoas ignoram, as pessoas acham a preparação física, ah, é a bomba, ah, o cara não sei o que tem, é a técnica, não, cara, apoio emocional, galera, isso aí, técnico, liderança, o cara falando, é assim, vamos fazer, vamos ganhar esse cinturão, é por isso que o BDF, o BDF é um puta treinador, eu vendo o jiu-jitsu também, cara, você vê, assim, quer ver, os bons treinadores, você vê quem que é o treinador, você pode cavocar, qualquer camp do mundo, tu vai ver os melhores camp, os melhores lutadores da história do MMA, tu vai cavocar, tu vai encontrar um puta técnico aí atrás, e é o cara que manda, não é o lutador de segurança. Exatamente, agora, deixa eu pedir tua análise, para a gente fechar, Robert, de algumas coisas da atualidade, por exemplo, o Rodolfo Vieira, um grande campeão, ele vinha bem, ele teve uma derrota, você com a tua experiência de MMA, dá para reverter o quadro, você acha que ele consegue dar a volta por cima, porque eu sinceramente olhava o Rodolfo e falava, cara, meu irmão, esse cara aí, se ele botar um rest ali no jogo dele, ele é um cabibe dos médios, ele tem o melhor chão disparado do mundo do MMA, e só falta botar para baixo e finalizar a MMA. E o Rodolfo, ele cansou na luta, uma coisa que as pessoas, só quem lutou entende, ou quem treina pelo menos, a técnica, ela sai pela janela, ela cai por água abaixo, quando você morre no gás, ali, quando morre no gás, teu corpo já não responde, eu já estive tão cansado, eu não sabia ficar em pé, mas não fica em pé, eu não consigo, não consigo falar, não dá, tá bom, tá bom o oxigênio, não dá, é que nem carro, não tem mais gasolina. E o Rodolfo cansou, você vê que o cara, ele poderia estar nocauteado, mas ele foi sagaz o suficiente, a entender, que a vitória dele seria muito mais significante, se ele finalizasse um cara, que em teoria, não é para ele finalizar nunca. Entendeu? Então a finalização foi muito mais produto, assim, do cara, foi malandro, entendeu? E o Rodolfo estava morto, e o Rodolfo nem se mexe, ele pega a guilhotina, o Rodolfo nem se mexeu, porque ele já estava na mão, acabado, ele já tinha, então quando isso acontece, não é questão de, assim, ah, o cara é tão bom, mas é maluco, esse cara não treina com o Rodolfo, bate 50 vezes, só que luta é luta, é outra coisa, a adrenalina, o cara não bate tão fácil, o cara se machuca, continua, é outro mundo, ganhar em treino, ganhar na luta, são duas coisas bem diferentes, e eu acho que o Rodolfo, de repente, cometeu o erro que todo lutador de jiu-jitsu comete, eu cometi em todas as minhas lutas, então não estou acontando o dedo, a reflexão, não é acusação, de querer botar para baixo muito cedo, com pressa, tem que ter calma, tem que ser, a não ser que você tenha um wrestling do Khabib, que ninguém no jiu-jitsu tem, tem que ter mais calma, eu acho, a palavra é essa, e esperar o momento certo, e ficar confortável o suficiente em pé, que ele é o Khabib, mais uma vez, é o cara que é confortável em pé o suficiente, para botar para baixo na hora certa, mas assim, totalmente consertável, ele é um, ele é campeão, é campeão, o Rodolfo é novo, sem dúvida, sem dúvida, e você, por isso que eu perguntei a você, né cara, você tem exatamente essa visão, do senso de urgência que ele teve também, de derrubar ali, de não controlar as duas coisas, a necessidade de derrubar, mas eu te pergunto, no leve, você acha que o Charles, por exatamente ter um elemento a mais, que é a luta em pé, ele consegue chegar no cinturão, quem você vê hoje como favorito, para ser o cinturão dos leves, tem o Michael Chandler aí, tem o Khabib, o Khabib está fora, perdão, tem o Conor McGregor, o Dustin Poirier, e o Justin Gate, e o nosso Charles do Bronx aí, quem que você acha que é o favorito, para levar essa cinta? O próximo rei, né cara, justiça aí, cara, pessoalmente, eu não gosto do Conor, eu ali, abre a boca, eu tenho no mudo, cara, eu não tenho que ficar muito a volta do cara, mas, ele é bom, ele é bom, mas ele pode estar, não sei, ele pode estar na decadência, o outro dele, o Dustin, descobriu um Deus, cara, ele não era o mesmo cara, alguma coisa mudou, pode ser o dinheiro, vida pessoal, motivação, cara, o cara já teve, mas já chegou no corpo do mundo, é difícil o cara ter motivação, para ficar lá em cima, por isso que os GSPs na vida, né, os SEMP-Rs, os Khabibis, os Khabibis, o mundo aí, cara, tem que tirar o chapéu, o cara ficar lá em cima, o tempo todo, porque deve ser muito difícil, o cara se manter motivado, eu acho que, todos esses nomes que eu falei, são potenciais, entendeu, cara, eu conheço o Charles, ele era moleque, mas ele lutava com o aluno, no meu clube do campeonato, ele lutava com o aluno, no meu aluno, ele era tudo, ele era amarelo, eu conheço o Charles, ele era faixa amarela, e, eu gostaria de ver ele campeão, cara, acho que é um moleque do bem, assim, cara, um moleque, o Tony Ferbs também, cara, é uma fera, cara, tem muito cara bem, o Michael Schengler, eu conheço até que bem, mas tem que ver muito, vai muito o apetite do lutador, cara, a primeira coisa que eu vou julgar, no lutador, mais que a técnica, você vê assim, a idade dele e o apetite dele, quando o cara toca o apetite, é outra parada, tem cara que vê que ele vai perdendo, ele vai ganhando muito, ele vai perdendo o apetite, o dinheiro já não atrai, a forma já não atrai, o treino já não atrai, o cara vai perdendo motivação, ele vai ficando mais nem lista, então, eu, pra mim, o cara com mais apetite vai ser o próximo, mas eu preciso falar quem vai ser, E John Jones nos pesados, cara, acha que dá pra levar, esse triangular decisivo aí, Miotic enganou e John Jones, quem que você acha que termina campeão? Cara, o John Jones talvez seja o cara mais talentoso da história do MMA, o cara é fenômeno, né, e que é assim, quem conhece fala que nem treina tanto, mas que é fenômeno mesmo, mas, puto, me engane o cara, eu nunca treinei com ele, ele tava na academia, de vez em quando ele vai na academia treinar, eu nunca treinei com ele, porque, eu já penso assim, meu irmão, eu vou arriscar esse cara, me machucar em treino, pra quê, meu irmão, eu tenho que me pagar, só pra mim, não vou, tô maluco, mas ele tá na porrada com os caras na academia, e, a galera fala, cara, tem um aluno meu, o Marcelo, ele fala, Robert, é o cara mais forte que eu já tenho na minha vida, cara, eu tenho um cara forte, mas os Francis não tem igual, eu nunca vi um cara tão forte assim, e todo mundo fala igual, então, difícil ter assim, cara desse, agora, na trocação é outra coisa, né, é um golpe que muda a luta, né, é um golpe de dois, é um só, então, eu, eu acho que se o John Jones estiver motivado, ele, ele, eu até colocaria o dinheiro nele, cara, mas eu acho que ele não tá com a fome do Francis, eu acho que o Francis tá com mais fome que o John Jones. Então, você acha que o Francis vence o Miotic, e, e depois, na luta final, ele é favorito contra o John Jones? Eu acredito, porque esse cara, ninguém vai ganhar dele, tá com o tempo aí, até ele perder motivação, lesão, idade, alguma coisa bater, aí vem um cara mais novo que ele, igual ele, bate nele, mas assim, até lá, enquanto o cara tinha motivado, dois milímetros. Porra, show, maravilha, meu irmão, te liberar aí, que você tá em Dubai, dá só a última chamada pra galera aí, explica como é que faz, onde é que a galera encontra o teu livro, se tem versão digital, né, quem quiser inglês, em português, onde é que a galera pode comprar? Se você mora nos Estados Unidos, Canadá, ou México, ou não é mesmo na Europa, a gente envia através do site, tá, closeguardfilm.com, closeguardfilm.com, nós enviamos o livro, português e inglês. Se você mora no Brasil, vai no site do Pedro, usemataleão.com.br, lá tu vai ter o livro, tem umas camisetas também, que nós estamos fazendo com a Mataleão, e tá tudo lá no site, tá, então brasileiro que mora no exterior, closeguardfilm.com, e no Brasil, usemataleão, eu faço a distinção por causa de correio, porque a galera tava comprando Amazon, aqui, versão portuguesa, e o livro tava chegando caríssimo no Brasil, e é por isso que eu comecei a trabalhar com o Pedro no Mataleão, porque não tinha como, o livro tava chegando a R$150, então, quando a gente começou a imprimir e distribuir no Brasil, ficou bem mais barato a produção, então, é por causa disso, mas pros brasileiros que moram fora, compensa mais comprar no nosso site. Show, e ó, o rapaz até perguntou aí, o Léo botou, for jiu-jitsu live, é possível comprar o livro em Estados Unidos, em português, ele acabou de falar que sim, né, Robert, dá pra comprar em português nos Estados Unidos. É, closeguardfilm.com, nós enviamos o português e o inglês, assim, pro mundo todo, né, menos pro Brasil, que agora a gente tem no Mataleão. Show, maravilha, meu irmão, obrigado demais aí pela entrevista, papo, show de bola, uma hora e meia, nem senti passar aí. Obrigado, 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 abraço a todos aí, e espero que gostem da leitura, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo apoio, e se alguém estiver em Las Vegas, um dia desses aí, dá um pulo na academia, todos são bem-vindos, valeu? Um abraço, meu irmão, e ó, galera, amanhã, André Galvão com a gente, 19 horas. Abraço a todos, obrigado, Robert, valeu, Valéu. Valeu. Valeu. Valeu.